Então, mais uma vez bom dia, vou cantar o quarto fado que hoje é efetivamente o que está em quarto lugar. Depois de ter cantado aqueles outros três, também foi escrita a letra por mim e está, portanto, registada na Sociedade Portuguesa de Autores. Eu procuro um cantor para esta letra que escrevi. Então vou começar a cantar. Este fado intitula-se Galáxia. São os pulos das gazelas e das avesinhas tão belas que a natureza ensina. Dão-nos vitalidade a olhar cheios de vaidade o que o Criador domina. Homem ou mulher, amor, filho e filha só em flor, são traços de beleza. Tal qual como as flores do campo, simples e em seu encanto, mostrando tanta pureza. Os astros, outra paisagem que nos trazem nova aragem de círculos mais cintilantes. Nas galáxias desta vida, há estrelas distribuídas em planetas bem distantes. Obrigada, então, até logo, por agora, de manhã, fico por aqui. À tarde, cantarei mais 5 fatos. Obrigada, bom dia.